Nesse caso, vamos investir, construir uma carteira de títulos. Ou podemos desenvolver um negócio, vamos criando a nossa carteira de títulos, mas de uma forma não focados nisso, mas focados em desenvolver uma organização, uma rede. Ou então podemos fazer as duas coisas. É sempre o melhor. Vamos desenvolvendo a nossa organização e vamos criando a nossa carteira de títulos. Então isso é sempre o melhor. Então, aquela pergunta, o que é o Varal Angels? O que é que fazes? Estás envolvido em algum negócio? Como é a tua vida hoje? Essas perguntas que nos ocorrem todos os dias quando falamos com pessoas, o que é que faz na vida, etc. A resposta que eu sugiro é sempre esta. É aada em investimentos de private equity. E isto vai dizer tudo, mas não diz nada ao mesmo tempo. A ideia é sabermos o que é que vem a seguir. Porque a seguir vem aquela pergunta, não é? E isso é o que nós queremos. Nós queremos Despertar curiosidade nas outras pessoas. Então, a seguir, quando a pessoa está curiosa, podem também procurar no Google e então ficam a saber que o Varal Angels, vamos imaginar que um fundo, essa caixinha negra que está aí a ver, e os sócios são essas caixinhas azuis, que vão contribuindo com os seus planos mensais e do lado direito as caixinhas verdes, são os projetos do Varal Angels. Então, aqui, o que nós temos é uma... É isto. Desculpem. É um investimentos em empresas privadas e o objetivo é levar essas empresas para a Bolsa. Portanto, isto é o Varal Angels. Então, isto é uma forma de podermos explicar e criar mais curiosidade ainda nas pessoas com quem falamos. Assim, elas podem vir saber e saber entender um pouco melhor. Quando falamos em Bolsa, há aqui várias noções que são necessárias. Há muitos tipos de Bolsa. São aqueles mercados, aquelas Bolsas, onde se vai transacionar o petróleo, o óleo, o café, o sumo laranja, o ouro, etc. o azeite. Todas essas coisas são... É o que é transacionado nessas Bolsas. Os mercados de capitais são os mercados onde opera o Varal Angels. Então, aqui também existem vários. Existem as grandes Bolsas, existem Bolsas Média, existem Bolsas pequenas, existem Bolsas boas, ou existem Bolsas, é isto, as... Obrigado! Os commodities... Os commodities é matérias-primas. Exato. Então, o que temos aqui é o facto de as Bolsas... a bolsa em geral existir há 400 anos, começou em Amsterdão, na Holanda, e serem essencialmente mercados organizados onde se pode comprar toda ou parte de uma empresa que lá esteja cotada e onde existe um índice que registra todos os movimentos de preços no mercado, existem grande transparência em informação é para todos o mercado, todo o mercado ao mesmo tempo. São mercados regulados pelas autoridades e então é preciso cumprir as normas e quando não se cumpre com as normas o resultado normalmente é ir para a cadeia. Então, assim, isto é uma versão muito resumida da Bolsa. O que faz o Viral Angels? O Viral Angels tem uma equipa de analistas que está permanentemente procurando oportunidades de investimento, ou seja, empresas, pequenas e médias empresas que tenham o potencial para poderem vir a entrar na Bolsa e que estejam subavaliadas ou subutilizadas. São empresas que têm um produto ou um serviço que possa ser desenvolvido a uma escala nacional, a uma escala global e que vão poder através do Viral Angels e o trabalho que vai ser colocadas na Bolsa. Então, quando o Viral Angels identifica essas oportunidades, faz ou estabelece acordos com essas empresas, toma uma participação no capital da empresa e em seguida vai definir objetivos e estratégias para aumentar o valor da empresa. E isso pode significar que haja fusões, aquisições, parcerias estratégicas ou outras formas de acrescentar valor. A ideia é sempre aumentar o valor da empresa e colocá-la na Bolsa. Esta é a estratégia ou por outra. É o caso do Viral Angels. Se formos ver numa forma esquemática, temos os sócios que se inscrevem no Viral Angels que pagam os seus planos de subscrição. O Viral Angels por sua vez investe em determinadas empresas. e recebe ações que representam pelos sócios. Por sua vez, os sócios se quiserem podem referir outros sócios e podem também transacionar no mercado interno. as ações que vão receber vão poder transacioná-las, vendê-las ou dentro do nosso mercado interno, o VA Prime. A ideia é sempre pegar nas empresas que estão no VA Prime e levá-las para a Bolsa. Mercados secundários, OTC ou mercados principais. A ideia cabe de capitais então vão poder financiar-se e os sócios do Viral Angels quando isso acontecer vão poder vender as suas ações ou eventualmente comprar mais ações. Este é o funcionamento do Viral Angels. Podem ver aqui a quantidade de ações que já foram distribuídas pelos sócios e que já têm um valor bastante superior a 6 milhões de euros e que continua a crescer. Hoje à noite temos uma nova distribuição de ações e portanto este valor vai aumentar e então vamos ter aproveito para dizer que a distribuição de ações de hoje à noite vai ser não é só de uma empresa é de mais do que uma empresa. Um pouco como foi a semana passada neste caso hoje também vamos receber ações de várias empresas. Então falando um pouco de estratégia e qual é a estratégia do Viral Angels aqui é muito interessante todo este conceito. Então quando vimos que o que está a acontecer a nível do mercado de trabalho na Europa há um problema e o problema é que não há empregos suficientes para uma para todas as pessoas procuram. Quem está a criar emprego são as pequenas e médias empresas. As grandes empresas estão a eliminar empregos. Estão a então obviamente existe muito interesse em desenvolver as PMEs pequenas e médias empresas. O problema dessas empresas é o acesso ao capital. Para uma empresa poder crescer é necessário capital, é necessário dinheiro. E neste momento é muito difícil conseguir dinheiro. então o que o viral angel está a fazer é acordos com por exemplo um organismo europeu que se chama European Business Network EBN e também com por exemplo empresas de crowdfunding e a ideia é ir buscar empresas e colocá-las num novo segmento que é o segmento viral angels open market mercado aqui vamos poder vamos ter um primeiro mercado onde vamos ter muitas empresas. o passo seguinte é levar algumas dessas empresas as mais interessantes as que tenham mais potencial para o VA Prime ou seja para o mercado que nós temos atualmente este segmento que nós temos atualmente e o seguinte é colocar essas empresas na bolsa seja em mercados secundários seja em bolsas principais neste momento temos duas empresas cotadas em mercados secundários é o caso da RealPoint e da Systematic e temos uma empresa que vai fazer a Bolsa de Frankfurt já no próximo mês daqui a algumas semanas ok então isso é a estratégia do Viral Angels dentro do back office do Viral Angels podem ver que temos as empresas que lá estão cotadas podem ver aqui entram em no back office e vêm as listed companies são as empresas que lá estão cotadas e então podem ver que temos várias no os o MyCab está numa bolsa maior digamos assim já é empresas que estão em observação no caso da Artemis é uma empresa em que está com algumas dificuldades está posta em observação no caso do Zibra Play vai fusionar com o Trig e portanto vai ser Zibra Place vai vão ser trocadas por ações da Trig e depois temos mais uma que é uma empresa que foi descontinuada o que nós temos neste momento mas nos próximos semanas próximos meses temos várias outras empresas que vão entrar para para dentro do Barl Angels também então há muito trabalho a ser feito e há muitas coisas a acontecer quem quiser transacionar dentro do Barl Angels Prime pode fazê-lo as ações que podem ser transacionadas podem ver os valores a que estão a ser transacionados e então nesse caso vão à negociação e se quiserem podem comprar ou vender diretamente com base nas ofertas existentes mas podem também adicionar uma oferta e dizer eu quero comprar ou eu quero vender as ações e então pode adicionar uma oferta e nesse caso ao adicionar uma oferta vai escolher se quer comprar ou se quer vender vai dizer qual é as qual é a empresa vai dizer também durante quantos dias quer pode escolher ou sete dias e então pode ao final desse prazo ou desses dias se a oferta não foi aceite será eliminada depois indica quantas ações quer comprar ou vender qual o valor que está disposto a aceitar ou a pagar por elas e vai adicionar essa oferta para poder confirmar a oferta é necessário validar com um código de SMS então se necessário terem o número do celular o número do telemóvel configurado está correto o preço a morada a data de nascimento enfim a oferta ficou bem feita se realmente queriam vender ou se realmente queriam comprar então verificar que isso está correto e se por acaso não estiver correto ou tiver havido um engano então podem apagar essa oferta ok no vosso caso cada um só pode apagar e pronto e fica ok ficou entendido como como funciona tempo que é necessário ir tendo alguma atenção que é dentro do back office do lado direito tem as notícias e vão sendo colocadas as notícias com alguma regularidade estejam atentos e vão clicar para ver que notícias são que é os resultados das transações dentro da plataforma podem ver também que no dia 12 de abril portanto há cerca de 4 dias atrás o valor de mercado em função das transações que houve do trigo são 812 milhões 499 mil 700 e qualquer coisa em euro são mais 90 milhões de euros então isto é muito interessante para esta empresa mas claro nós queremos mais então a recomendação passa também por transacionarmos em valores mais altos podemos na mesma ganhar dinheiro mas vamos ganhar mais dinheiro e vamos valorizar a empresa quanto mais alto transacionarmos mais valor estamos a criar nas empresas aqui o segredo não é ir o mais baixo possível é conseguir transacionar o mais elevado possível então isto é importante porque isto vai ajudar a valorizar a empresa qualquer forma já tem aqui uma boa ideia e uma boa noção disso o que eu queria falar e com atenção é a YC KF1C quer dizer know your customer ou seja conheça o seu cliente é o que todos os podemos fazer transações até 3300 euros enviar o dinheiro de uma conta para outra etc livremente quando chegarmos a 3300 euros ou mais já não será possível transações enquanto não estiver o KYC aprovado isto é mesmo importante ter estes documentos carregados no sistema e aprovados e aqui é importante entender o que isto é e verificar que realmente é uma pessoa e saber quem é essa pessoa então tem um documento de ID no caso do passaporte que tem a fotografia etc e tem o nome a data de nascimento etc então é muito importante que estes elementos estejam corretamente preenchidos dentro do back office nas definições então é indicar a data de nascimento o nome se está verificar que está bem se não estiver bem e desviar o comprovativo etc e eu já vou explicar isso mais em detalhe então tem que ser esses documentos é necessário que a informação que está no sistema seja a mesma que está nos documentos o comprovativo de morada é a mesma coisa a morada indicada nesse documento ao nome do documento os mesmos que estão no sistema se no documento tiver o endereço rua 16 no sistema estiver rua ABC nunca vão ser aprovados os documentos porque não correspondem ok o mesmo se o nome não for o mesmo então é importante essa essa informação ser estou a ver que os formatos possíveis e não deu certo isso pode não ter a ver com o formato eu sei que e eu já verifiquei que há pessoas que conseguiram fazer o envio só que não se consegue ler alguém alguém que entenda português poderá entender mas quem não entender português não vai entender o que lá está escrito por exemplo ok essa é essa é é importante entender isso então os documentos têm o pdf por exemplo não é aceite há pessoas que tentam enviar ficheiros o aceite é o jpeg o png e o gif três formatos e têm que ter um tamanho de mil por mil pixels a melhor forma de conseguir uma boa imagem é com o telefone com o celular tirar uma foto é através de uma foto do documento e do comprovativo de morada mandou jpeg tentei todos ok pode ter a ver com se fez um scan o scan por vezes dá erro mas se tirar uma foto então já funciona é tendo a ver agora eu fiz eu fiz aqui podem ver a direção Anderson iríamos iniciar às 22 horas de Portugal que são 18 horas de Brasília então é isso aqui tem que aparecer essa mensagem que foi admitido ok em seguida isso é para funcionar em seguida é necessário que sejam aprovados e para serem aprovados é então houve documentos que foram enviados mas não conseguem ler então isso é pouca qualidade no documento e é mesmo importante conseguir isso entretanto mais uma vez é necessário que a informação dos documentos corresponda à informação que está ok então continuando avançando vamos falar agora nos planos de subscrição temos vários falamos neles em todas as apresentações penso que não haverá grandes dúvidas esse quadro está disponível e o que está incluído em cada um dos planos temos vários falamos em portugal temos o multibanco no boleto no brasil perdão temos o bolério estas duas opções são através da easy pay é escolher a opção easy pay e logo indicar se é temos o caixa account que eu também já vou explicar no caso da transferência bancária e isto agora esta primeira parte é válida para todas as formas de pagamento é necessário ir ao tipo de subscrição e escolher qual é o plano que quer pode e quando chega ao fundo da página seleciona seleciona quadradinho azul à direita que é choose membership level que é escolher o nível do plano então clica nesse quadrado e então aí vai aparecer desculpem ainda não tenho a voz completamente recuperada tem o paypal tem o paypal subscrição que é ficar com o pagamento automático todos os meses o easy e tem a transferência bancária se escolher transferência bancária então clica na transferência bancária e depois na caixinha azul para atualizar a cópia e aqui vai aparecer qual é eu sei Helder mas esqueci-me de tomar então vai escolher verificar que está correto o plano por exemplo um black diamond 3 meses quanto é que quer pagar e e em seguida vai confirmar para mais comprido para repousar a minha voz que tem sido bastante usada então vai criar clicar esse código quando fizer a transferência bancária nas informações vai indicar esse código é muito importante que exatamente vai permitir quando a transferência chegar e for recebida no banco do viral angels então é mais fácil e mais rápido tratados mais rapidamente ok o dinheiro é creditado na conta mais rapidamente ok então isso é para o pagamento por transferência em seguida vamos imaginar na conta foi creditado na conta do viral angels e agora é necessário de oferta e então vai a opção vale de oferta e vai selecionar qual é o sequer black diamond sequer o diamond ou sequer outro qualquer seleciona vai aceitar os termos e condições e vai também conta podem fazê-lo diretamente agora se for necessário seguir esses passos criar o val de oferta vai ser gerado e em seguida é necessário copiar esse código sair da página entrar na conta do outro sócio que quer pagar se fizer ter na sua própria conta vai pagar a própria conta isso criar um que queria pagar a conta de outra pessoa e acabou por pagar a própria conta ok então exato pode financiar a conta com transferência bancária bancária foi o que eu expliquei transferência bancária com aquele e depois faz o pagamento através dos vales de oferta ok penso que está está claro avançando aqui e entrando no plano de remuneração então tempo de morar a transferência pode demorar um dia dois dias depende do país pode levar até três ou quatro dias talvez às vezes uma semana depende portanto atenção porque no final é o dinheiro então temos isso penso que será essa a pergunta Jandir Leia então vendo os bónus o que há de ok está bem exato nesse dia não sou eu que faço a apresentação no entanto eu tomo um produto para me ajudar a ter mais memória e portanto eu lembro-me bastante bem das coisas 50 mil dólares sim exatamente pode transferir fazer uma transferência bancária ou se quiser pode ser através do Paypal carregar a conta do 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 Viral Angels e em seguida pode utilizar esses dentro do Viral Angels ok então vamos ver os bónus e agora gostava vamos se for alguma pergunta diretamente relacionada com o plano façam se forem outras perguntas voltando aqui à questão dos bónus temos vários tipos de bónus e de cada vez que são pagos são acreditados na conta no caixa account de cada um no caso dos bónus diretos e indiretos são em tempo real quando há alguém a pagar o superior ou os uplines e ou os uplines recebem de imediato esses bónus em seguida pode transferir os bónus para o Paypal pode transferir para o T24 se já o tiver pode transferir para a conta bancária também ou inclusivamente pode utilizar para fazer vales de oferta e pagar a própria conta ou pagar a conta de outro sócio temos então no caso os bónus diretos podem ver aqui qual é o valor de cada um dos planos e em seguida tem o valor dos bónus quando se patrocina alguém tem com esses planos no caso do Black Diamond que vai pagar 990 euros o patrocinador vai receber 105 euros de bónus direto ok continuando aí por aí temos os outros quatro níveis de bónus em profundidade como já sabem é algumas posições que já vamos ver para ter acesso a todos esses bónus em seguida temos ainda os bónus de liderança que são uma percentagem sobre o volume de faturação abaixo do nível 5 e já vamos ver isso em detalhe também então estes são os bónus diretos e indiretos e os bónus de liderança vejam só o exemplo com bónus diretos e indiretos com uma organização de 6 por 6 ou seja patrocinamos 6 diretos que por sua vez patrocinou 6 isso vai dar uma organização com mais de 9 mil sócios e que em 5 níveis e que vai dar bónus diretos e indiretos de dezenas de todos os meses então estamos a falar aqui de volumes muito 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 importantes se for uma organização mais pequena de 6 por 3 patrocinamos 6 diretos cada um e que já vai gerar uns milhares de euros também de residual vão ver portanto isso é todos os meses todos os meses podem ver aqui o plano de carreira começamos todos com o de destruindo a nossa organização até alcançarmos a posição de presidente para receber sobre os 5 níveis é necessário alcançar a posição de executive trader só como sócio como member tem acesso aos diretos níveis como senior trader é os diretos mais 3 níveis e a partir de executive trader é que é os diretos mais turníveis a partir de executive manager tem acesso então aos bónus de liderança que é o tal a tal porcentagem destas posições no caso do trader é necessário patrocinar 3 sócios diretos no caso do senior trader é necessário 5 diretos 10 na equipa podem ser 5 mais 5 1150 euros de faturação e uma linha trader como executive trader então nesse caso é 6 diretos e por isso os nossos exemplos são com 6 diretos 20 na equipa portanto 6 mais 14 por exemplo 2300 de faturação e 2 linhas trader e assim sucessivamente para cada uma dessas posições vamos ver aqui então o que é necessário para o executive trader esta é a posição para trabalhar alcançar mais rapidamente possível então estão a ver que é necessário traders e os traders para ser traders basta patrocinar 3 diretos nós neste momento temos uma promoção eu vou eu não tenho um slide que explique a promoção vai estar disponível no site a partir da manhã mas temos uma promoção que começou hoje e que é válida até ao final do mês para quem patrocinar 3 diretos gold ou mais recebe um bónus adicional de 50 euros em associação por cada 3 diretos 6 são 60 euros se forem 9 são 150 euros se forem 12 são 200 euros etc etc então isto é para estimular os patrocínios diretos termos muitos traders termos os sócios que já estão no negócio mas que querem ir mais longe é um incentivo porque claro vão na mesma ganhar os bónus diretos e os bónus indiretos na organização não é? então esta promoção é muito interessante e tem aqui então é isso aproveitei para explicá-la mas neste caso então o executive trader tem 6 diretos tem 20 na equipa 2300 de faturação e duas linhas trader e as linhas trader podem estar em profundidade não é necessário estarem diretas pode ser em profundidade como é o caso desse exemplo do lado direito então recapitulando tem aqui a informação toda portanto o que é que é um diretor um diretor é alguém que tem 14 diretos 300 na equipa 35 mil euros de faturação e duas linhas manager e uma linha senior manager ok? entendem? então olhando para esse plano consegue-se entender conseguem entender que para alcançar a posição mais elevada que é presidente linhas obviamente obviamente 16 diretos mas desses 16 há 4 que têm que desenvolver mesmo o negócio é uma linha senior diretor duas linhas diretor e uma linha senior manager então é necessário alcançar objetivos então temos temos aqui tudo isso e é isto é continuar 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 e vamos crescendo a faturação é mensal é necessário todos os meses ter essa faturação então é necessário irmos renovando irmos trazendo novos sócios irmos alimentando o negócio para podermos e termos essa faturação os bónus são pagos todos os meses porque a faturação existe todos os meses ok para podermos ter bónus todos os meses é necessário que haja faturação todos os meses então continuando temos os bónus mensais podem ver aqui os bónus ontem foi dia de quem era senior manager quem é senior manager ontem recebeu 300 euros creative manager 8 euros 150 mil euros etc então isso o dia 15 é sempre um dia que nós gostamos muito não é então foi isto que aconteceu ontem temos em seguida os bónus de liderança aqui estão é uma percentagem sobre a faturação a partir do nível 6 sem limite de profundidade então isso pode significar valores muito importantes é no caso do manager por cento o diretor é um 1% o senhor diretor é 1,5% por aí fora faturação da organização em seguida temos a partir do nível 6 claro temos a seguir o bónus trimestral e aqui é necessário entender este bónus porque é um bónus que pode ser realmente muito grande então como funciona este bónus para ser diretor é necessário vários critérios entre eles entre eles ter 35 mil euros de faturação então nesse caso temos 35 mil euros de faturação vamos imaginar alguém que alcançou a posição de diretor hoje então no final do mês a partir do dia 1 de maio começa a contar o período de faturação vamos ver qual é a faturação de maio a faturação de junho e a faturação de julho e nesse caso são 3 meses no mínimo tem que ser 35 mil euros então 35 mil vezes 3 dá 105 mil euros 5% uma faturação muito superior a 35 mil euros é o caso é o caso por exemplo do Rui Nunes é o caso também da Isabel Cerle é o caso do João Ramos que tiveram uma faturação no mês passado muito superior a 35 mil euros isso significa que o bónus vai ser superior a 5.250 euros porque é 5% sobre o volume da faturação entendem como é que isto funciona e quando alcançar senhor diretor é 5% sobre a faturação e isto todos os primeiros 3 meses em cada uma destas posições portanto isto podem ser bónus muito grandes eu sei que por exemplo grande estamos a falar de talvez 400 ou 500 mil euros de faturação então estão a 5% bónus gigante estamos a falar de dezenas de milhares de euros então é isto que nós vamos construindo e que vamos gerando um volume de faturação dentro 517 fantástico então 517 mil vezes 5% são 25 mil 850 euros isto num mês para a mesma coisa então vai ser 25 mil 850 vezes 3 são 70 euros então é essa é esse o volume de faturação e é esse o tamanho deste bónus quanto maior for a faturação maior vai ser o bónus logicamente ok então é isso estão a ver e assim durante os primeiros 3 meses em cada uma das ações é isso mesmo trabalho fantástico este é um bónus muito poderoso que fatura 60 mil euros então o bónus ainda é ainda é maior vamos ver esses bónus são grandes então isto tudo para dizer que este é um bónus muito grande é um bónus fantástico então é é exato é exatamente isso a posição do senhor de boné exatamente no dia 31 até ao momento só recebi ok 31 de março exato os os 50% eu penso que já tinha dito isto o bónus de 50% em ações do trigo referente à promoção do mês de março estamos a ver se consegue ser pago ainda esta semana se não for esta semana é na próxima mas estamos a fazer isso ok portanto está quase essa é isso ok então entendem o potência deste bónus isto é gigante ou quer gigante estão a ver então é importante isso outro bónus muito grande também é este que tem o volume de faturação de todo o grupo durante um ano então vamos imaginar que alcançar a contar o prazo a partir de dia 1 de maio então vamos a sobre o volume de faturação anual e aqui o bónus do quick start vai ser vai ser pago estão a fazer as coisas para ser pago no final deste mês portanto vai ser talvez seja antes mas mais tardar no final do mês ok parabéns ok pois exato obrigado obrigado certamente muito mais do que 20 euros em ações talvez esteja a ter uma percepção pois exato é exatamente o valor que foi atribuído em ações é um valor as ações valem mais do que isso e agora em tudo isto que é o valor das ações do trigo por exemplo o trigo o trigo está a trabalhar para conseguir ter uma valorização muito grande e eu não sei qual é o valor mas vamos imaginar e eu digo vou dizer um valor com algumas reservas porque pode não ser mas vamos imaginar que o trigo entre na bolsa com as ações a 10 cêntimos por exemplo é um número redondo para fazer contas é um exemplo pode não ser ok mas vamos imaginar que é com 10 cêntimos neste momento o que é que está a acontecer está a haver transações desde abaixo então isso significa que destruir ao trigo porque quando nós vamos colocar o trigo na bolsa o que as pessoas a perguntar é então mas qual é o valor a que o trigo está a ser transacionado internamente são as pessoas que mais sabem sobre o trigo é normal que tenham informação então se eles estão a transacionar a 2 cêntimos que nós vamos colocá-los então neste momento as transações de trigo dentro da plataforma estão a destruir valor no trigo fiquei aqui sem luz mas já vai ser tenho aqui um fusível que de vez em quando salta e eu fico sem luz sem luz aqui mas já está a Ana já vai já vai tratar disso então já está então o que é que acontece temos que ter atenção com essas transações e o valor das transações é ótimo transacionar internamente mas vamos transacionar o mais elevado possível para aumentarmos o valor do trigo viram que está a ser transacionado a valores muito baixos e nós queremos que seja transacionado a valores mais altos viram ali o valor do trigo não é que neste momento está com 90 milhões de euros se nós conseguirmos aumentar a quantidade dentro do do viral angels em vez de ter transacionado a 2 ser transacionado a 4 que é o dobro e mesmo assim está barato o valor passa de 90 milhões para 180 milhões de euros com o trigo agora as transações que estão a ser feitas dentro da plataforma quem está a vender porque quem está a comprar obviamente vai comprar ao mais barato o que é importante é quem quer vender vender o mais caro possível porque não faz sentido estar a vender muito barato se todos começarem a subir o preço é importante ter atenção com tudo isto ok eu vi que havia uma pergunta sobre vai ser convidado para uma viagem de luz irá ser comunicada mais perto da data a quem se qualificar mas temos aqui viagens em perspectiva absolutamente fantástica fantástica talvez a próxima viagem de diretor seja já no mês de maio ok então vamos ver vamos ver isso estamos quase a terminar agora queria falar só no potencial destes webinar durante o mês de maio ainda talvez seja ainda durante o mês de maio neste momento não tenho a data concreta o que tem de especial na TRIG vai fazer o TRIG tem um potencial muito grande o TRIG tem um plugin que vai permitir um modelo de negócio muito interessante que permite ao TRIG ganhar muito dinheiro com esse plugin quer dizer há redes sociais é o caso do Twitter por exemplo que não tem modelo de negócio vendem alguma publicidade e obviamente perdem muito dinheiro perdem qualquer coisa como 500 milhões de dólares por trimestre então mas têm uma capacidade ou por outra uma valorização na bolsa de vários milhares de milhões milhares de milhões de dólares de valorização na bolsa e perdem 500 milhões a cada 90 dias então isso é uma loucura não é? aqui a ideia é é é é conseguirmos o TRIG entrar na bolsa ao valor mais alto possível e isso tem a ver com dois aspectos um é nós promovermos o TRIG cada vez mais utilizadores cada vez mais plug-in por outro lado é quem está a transacionar dentro do TRIG quem está a ver vender 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 mais caro é vender mais caro então isso só cada um que está a vender é que pode decidir qual é o preço a que vende mas quanto mais alto melhor então é isso mesmo exato e queremos todos ganhar muito dinheiro não é? apresentações em sueco eu não tenho essa apresentação em sueco eu sugiro que mande um e-mail para o suporte e peça para eles lhe enviarem a apresentação em sueco ok em inglês posso mandar em inglês posso mandar o T24 demora a partir do momento em que está aprovado demora cerca de duas semanas mais ou menos tem a ver com a partir do momento em que o cartão é pedido leva cerca de 15 dias para chegar e portanto pedidos todas as semanas portanto isso deve ser ok então é isso temos aqui os webinars que são uma ferramenta pudrosíssima podem ver que temos aqui o Eduardo do Japão portanto isso é temos o Brasil temos de Portugal temos de várias de vários países ontem desenvolver temos também do Equador então é uma forma de podermos dos Estados Unidos da Alemanha então é uma forma de conseguirmos ter muitas muitas pessoas do mundo inteiro a assistirem às nossas apresentações às nossas formações até promover 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 exatamente os 10 dias dos Estados Unidos boa pergunta Vítor claro a Rússia é um país gigante sim a hora de Moscovo é exatamente a hora de Moscovo ok ok então vamos promover os os webinars e pronto estamos nas perguntas e respostas eu sei que houve uma pergunta que era ligada às pools as pools essencialmente são benefícios adicionais para os sócios que têm planos a partir de platina platina vai ter acesso a pool de agora tenho que ver que estou um pouco cansado e não as tenho de core só um momento que eu digo já está aqui agora bem temos a pool de opções agora bem a pool de opções é uma pool em que o Varal Angels vai não Carla isso já não dão isso terminou a pool de opções é quando o Varal Angels negocia com uma empresa e toma uma participação em recebos negocia Stock Options é onde aquelas empresas tecnológicas todos ficaram muito ricos com isso e a ideia é poder exercer uma opção pré determinado quando a empresa já estiver na bolsa o que é que isso significa vamos imaginar que a empresa está na bolsa a 10 cêntimos e temos uma opção para pena comprar porque podemos comprar a 1 cêntimo e já sabemos que eles vamos vender a 10 vamos ganhar 9 isso é muito interessante ok então como é que se chama a pool de opções no caso significa que algumas empresas a entrar na bolsa e é pago por essas empresas em aço e então vai-te pelos sócios a pool que o viral angels negocia a pool do index é porque o viral angels vai comprar ações dentro do mercado do nosso mercado vai comprar ações e em seguida vai distribuir essas ações pelos sócios qualificados portanto essencialmente é disto que estamos a que estamos a falar no caso das pool ok o valor investido ao final de 30 dias temos em ações mais ou menos a ideia é que o valor que nós pagamos vamos receber um valor equipe sem pressa todos os meses todos os meses chegamos ao final estou a ver que ainda estou a ver mais perguntas construção de rede mas eu não percebo o seguinte se a empresa dá 80% das ações de cada empresa quanto maior for as ações que o sócio recebe não amigo Matos não é nada desse não é esse o caso quantos mais sócios nós tivermos mais capacidade o Valley Angels tem para fazer negócios com mais empresas e com empresas maiores por vezes o Valley Angels faz negócios com empresas em que dá conselhos faz um serviço de consultoria com a empresa e recebe ações em pagamento por outras vezes faz investimentos em dinheiro na empresa então o que acontece é que quanto mais dá disposição mais investimentos em dinheiro pode fazer e investimentos maiores e portanto é portanto quantos mais sócios nós tivermos mais investimentos vamos ter mais capacidade de investimentos temos onde se encontra o link do membro para convites referidos o link do Valley Angels é dentro quando entra na sua na opção de My Network tem o link de convite ok e se for no início da página clica lá onde aparece uma zebra tem lá também um link para convidar é importante não ok com certeza com certeza depois do Kik aprovado é necessário pedir o cartão é só aguardar é só aguardar é só aguardar mas o cartão só vem para quem tiver o plano Gold ou Superior temos que pagar para começar Jandir Leigh são os vários planos que nós vimos temos o que quiser muito bem então eu vou dar por concluída a nossa formação de hoje foi uma formação que se estendeu foi mais do que o costume houve muita informação foi bom houve aqui também interação é bom isso e então eu queria uma Santa Páscoa na companhia das vossas famílias na companhia das pessoas de quem mais gostam e para estes dias também descansar para se repousarem para retomarmos a partir de cera para o final do mês a partir de segunda-feira temos dez dias até ao final do mês vamos acabar o mês em força temos a promoção dos diretos vamos utilizá-la patrocinar o máximo de de novos sócios fazer isto o final do mês é sempre qualificarem-se trader senior trader executive trader manager senior manager executive manager etc diretor vamos em força em tudo isso ok então força nisso muito obrigado uma Santa Páscoa para todos e para todas uma boa noite e um para o para para o o